Um religioso moderado, o Sheikh Ahmad Maaz Al-Khatib, foi eleito presidente da nova coalizão nacional que reúne a maioria das formações de oposição da Síria. Durante a noite de domingo, em uma reunião na capital do Qatar, foi assinado um acordo sobre a criação de uma instância batizada de Coalizão Nacional Síria das Forças de Oposição e da Revolução, criada para unificar os esforços na luta contra o regime do presidente sírio Bachar Al-Assad. A partir de amanhã, vamos falar com a Liga Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo, os nossos amigos europeus e os Estados Unidos para reconhecer que este é o único corpo representativo do povo sírio. A prioridade é parar o derramamento de sangue e a devastação que o povo sírio está sofrendo. Ainda no domingo, os Estados Unidos declararam apoio à oposição síria unificada. A Síria vive um sério conflito desencadeado pela brutal repressão de um levante popular contra o regime de Bachar Al-Assad. O movimento de contestação se militarizou ao longo dos meses e a violência já custou mais de 37 mil vidas, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.